Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, mestre. Estelheiras, bom dia, nosso procurador-chefe, doutor João Zido, sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela rádio web do Tribunal de Contas. Bom dia aos nossos espectadores que estão também nos assistindo pelo YouTube. Temos hoje a nossa sessão, havendo coro regimental, presente nosso procurador-chefe, vamos dar início à nossa sessão. Temos uma ata a ser aprovada, a ata 1417 deste plenário, do dia 23 de setembro de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão, que querem fazer alguma alteração, se manifestem. Uma ata aprovada. Passamos a pauta. Temos um pedido de vista. Tinha como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro e a conselheira revisora, a conselheira Nalu Maria. É o processo 15322, que passa a palavra, a conselheira revisora, a conselheira Nalu Maria. Uma palavra. Obrigada, senhor presidente. É um prazer tê-lo de novo presidindo nossa sessão. Quero cumprimentar o nosso procurador-chefe, doutor João Iziro. Que bom que o senhor está com a gente. Conselheiras Maria de Jesus, conselheira Dulce, conselheiros Polanco, Malheiro, Valmi e nossa querida Érica e todos aqueles que estão nos ouvindo e todos aqueles que estão nos ajudando à sessão. O processo 15322, considerações acerca da prestação de contas do Pró-Saúde, exercício de 2009, a natureza jurídica. A lei estadual, 2031 de 2008, criou o Serviço Social de Saúde do Acre para o Saúde, o qual, em seu artigo primeiro, trata-se de para estatal, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com o objetivo de auxiliar a Secretaria de Estado de Saúde, SESACRE, a prestar serviço de assistência à saúde de forma gratuita. Em verdes, fica instituído o Serviço Social de Saúde do Acre, para estatal de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado. Artigo segundo. O Serviço Social de Saúde do Acre terá como objetivo auxiliar a Secretaria de Estado de Saúde, SESACRE, a prestar serviço de assistência à saúde de forma gratuita em todos os níveis e desenvolver atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o poder público. O artigo primeiro diz que o Serviço Social de Saúde do Acre tem autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira e quadro de pessoal próprio, sendo que tal dispositivo foi recentemente alterado pela lei 3.636 de 2020, o qual foi instituído o Instituto de Gestão de Saúde do Acre, e GESACRE, serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado. Assim, apesar da sua suposta personalidade jurídica de direito privado, o Pró-Saúde era um ente estatal gerenciado pelo Estado, e seus gestores eram nomeados através de indicações de órgão estatal, artigo 6º, e seu superintendente indicado pelo chefe do poder executivo, artigo 8º. Tal fato, por si só, já seria suficiente para descaracterizar e desqualificar o Pró-Saúde como uma para estatal, ou como um serviço social autônomo, visto que não existe autonomia. Auditoria de conformidade. O Pró-Saúde registrou em suas demonstrações financeiras, recebeu no exercício de 2009, o montante de R$ 14.296.492,92 do poder público, para realização dos objetivos propostos nos contratos de gestão, e apenas R$ 167.330,93 provenientes de inscrições em processo seletivo. No exercício de 2009, foram assinados dois contratos de gestão pelo Pró-Saúde. São eles. Contrato de gestão 369, de 2009, firmado com o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, SESAC, no valor de R$ 91.70.583,45. O contrato de gestão 85, de 2009, firmado com o município de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, CENSA, no valor de R$ 1.095.995.986.044. Os valores dos contratos citados, intui valores que foram executados por mais de um exercício. É importante termos isso, ter ciência disso, de que esses dois contratos passaram de outro exercício. A terceira IGCE opinou pela regularidade com ressalva das contas, das contas, da prestação de contas do Pró-Saúde, exercício de 2009. Valendo como ressalva, ausência de publicidade das ações, conforme previsto na Lei 2.31 de 2008, que criou o Pró-Saúde, ausência de comissão de avaliação patrimonial e da comissão de controle de contas. Por outro lado, o relatório do Conselheiro relatou, apontou que despesas realizadas totalizam R$ 517.554,99, as quais não apresentam documento ou informações referentes à prolabore, despesa com viagem e estadias, despesa com proposta e viárias e sobra de processo seletivo. Outra coisa que o Conselheiro relatou detecta. Em relação ao contrato de gestão número 85, referente à contratação de equipe multidisciplinar de saúde indígena e técnica e de apoio administrativo, com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, a instrução apresenta inconsistência nos valores executados, apontando divergência nos valores, bem como a inexistência de documentos que comprovem a execução do objeto de acordo com o plano de trabalho. Em relação ao contrato de gestão número 369, de 2009, o maior, com a Secretaria Estadual de Saúde, a terceira IGCE também aponta uma série de inconsistências referente à execução dos valores executados e, ainda, que o relatório de cumprimento de metas apresentado pela entidade mostra-se impróprio por não conter elementos suficientes que subsidiem uma análise mais criteriosa em relação aos resultados obtidos. Restou comprovado a existência de custos administrativos e operacionais para execução do contrato com a SESACRE, informando liberações mensais e fixas no valor de R$ 86 mil, ou seja, existência de taxa de administração por parte do Pró-Saúde. Podemos observar, nos autos, a existência de desembolso para a folha de pagamento do Pró-Saúde, mas a relação de beneficiados, contido nas folhas 20, 34, anexo 3, salvo raras exceções, não foi selecionado por concurso público ou processo seletivo, anexo 7. Além disso, existe pagamento por serviço médico contratado de forma direta. Página aqui colocada. Os demonstrativos contábeis foram apresentados e apontam que as despesas com o pessoal do Pró-Saúde são na ordem de R$ 13.502.136,28. Representa R$ 94,44 das receitas dos contratos. Mas que está em despesa, alcança o volume de R$ 13.778.937,93, quando somado os R$ 1.82 das despesas realizadas com o pessoal administrativo próprio, perfazendo assim os gastos totais de R$ 96,26 com despesa com o pessoal. Fora encaminhada, os demonstrativos dos contratos celebrados com seus respectivos números, nome dos contratados, objetos, valores, inicial aditivo e total de R$ 2.424.851,05, vigência, desembolso no mês, no valor de R$ 968.991,75 e o acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício ou gestão no valor de R$ 1.617.609,43. Foi constatada inconsistência quanto à contratação da empresa M.GamaViga, que teve por objeto a prestação de serviço de gestão da folha de pagamento e serviço de recurso humano. Não for apresentado documento pertinente à suposta licitação realizada da modalidade COVID. Tal modalidade, de acordo com o regulamento de compras e licitações de pró-saúde da época, tem como limite o valor de R$ 120 mil, sendo que os contratos firmados no exercício de 2009 totalizaram R$ 150 mil em cada contrato. Também não foi apresentada a publicação no Diário Oficial do Estado e ficou demonstrada a vantagem da escolha da modalidade COVID, dentre outras irregularidades apontadas. contradição entre a informação apresentada pelos gestores, onde consta uma declaração de nada a custo, e na declaração de obras contratada, consta um contrato com a empreiteira Meneza Limitada para reforma na sede do pró-saúde no valor de R$ 21.583,86. Contratação de fisioterapeutas e médicos por seleção curricular, contrariando o artigo 18 da Lei de 2031, conforme a ata da reunião do Conselho de Administração. Pagamento de profissionais da área de saúde, denominado serviço médico, sem vínculo algum com o pró-saúde. O feito foi incluído em pauta na sessão 1414, plenário ordinário virtual, ocorrido no dia 3 de setembro do corrente ano, tendo o conselheiro relator proferido o seu voto nos seguintes termos. Vou julgar em regular, nos termos do artigo 51, inciso 3, a linha B e C da Lei Complementar Estadual 38 de 93, a prestação de conta do Serviço Social de Saúde do ACPRO-Saúde no exercício 2009, sob responsabilidade dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza, superintendente, Marivan Lima Nobre, diretor administrativo, e Osvaldo de Souza Leal, junho secretário estadual de saúde, em razão de despesa irregular na contratação de pessoal com recurso público, repassado pela Secretaria Estadual de Saúde do PRO-Saúde, com pagamento a maior no valor de R$ 326.471,16, quando comparado às remunerações pagas pelo SESAC. Realização de despesas sem previsão legal referente à taxa administrativa, no valor de R$ 280 mil, pela condenação dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza, Marivan Lima Nobre, de forma solidária a devolução das despesas indevidas referente à despesas realizadas com pagamento de salário maior, quando comparado com a Secretaria Estadual de Saúde, no valor de R$ 326.471,16, e R$ 280 mil, realização de despesas sem previsão legal referente à taxa administrativa, pela aplicação de multa 10% a esses senhores, pela ilegalidade dos instrumentos firmados pela entidade da administração pública jurisdicionada com o Serviço Social de Saúde do Acre, PRO-Saúde, Instituto de Gestão de Saúde do Acre e GESAC, o qual tem se prestado a servir como mera entidade intermediadora, de mão de obra, de modo a burlar simplesmente o cálculo da despesa total com o pessoal, ou seja, o cúmputo do limite da despesa com o pessoal para fim de responsabilidade fiscal, e burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público. A DAF, para que continue incluindo todas as despesas, envolvendo o componente mão de obra do Serviço Social de Saúde do Acre, PRO-Saúde, ou IGESACRE, no cálculo do limite da despesa com o pessoal, pela comunicação de todas as entidades signatárias de saúde do governo do Estado do Parque, informando sobre os aludidos instrumentos para que promovem prazo de 30 dias após o fim de calamidade pública, a imediata rescisão de todos os contratos de gestão, atualmente em vigor, de tudo dando a ciência a esse tribunal, sob pena de responsabilidade, de modo a evitar penalidade por parte do Estado do Acre. Aqui no processo, o número aqui do Ministério Público do Trabalho, da ciência ao governador e pela notificação. Por que que eu quis colocar direitinho o que a DAF colocou e o que o conselheiro colocou? Para que eu possa entrar agora como revisora com os meus posicionamentos? Pois bem, com a devida vênia, diferentemente do voto proferido pelo nobre relator, entendo que não ocorreu a realização de despesas irregulares na contratação de pessoal do ProSaúde, com pagamento a maior de 326.471,6 centavos, quando comparado com as remunerações paga pela SESAC, em que pese as premissas lógicas utilizadas para o cálculo de salário, tendo em vista o estabelecimento de parâmetros salariais entre os valores pagos pelo ProSaúde e a Secretaria de Estado de Saúde entende-se que as mesmas não alcançaram a peculiaridades afetas às instituições envolvidas, SESACRE e ProSaúde. A legislação e as premissas que regem o assunto são totalmente diferentes para cada entidade. Além disso, não ficou comprovada que a ordenação das despesas em questão procedida pelos gestores do ProSaúde tenha vício de ilegalidade. Ademais, o plano de cargo e salário do ProSaúde, como restou demonstrado nos autos, foi regulamentado segundo o estatuto da entidade, servindo de base para o recrutamento dos profissionais da área médica e tacitamente anuído pela SESACRE, quando dá celebração dos contratos de gestão, estando, portanto, de acordo com as normas regulamentares. Nesse sentido, é fundamental destacarmos que não havia, para os gestores, outro comportamento possível a não ser o pagamento dos salários. lembrem, 90 e quase 99% em salário, a não ser o pagamento dos salários, tendo em vista a necessidade da manutenção da atividade de recrutamento e retenção desses profissionais, bem como o cumprimento dos contratos de gestão em curso. Referente à realização de despesas sem previsão legal, referente à taxa administrativa, no valor de 280 mil, acolho os argumentos apresentados pela defesa em função da necessidade de cobertura das despesas operacionais do Pró-Saúde, utilizando-se das receitas operacionais oriundas dos contratos de gestão celebrado, apresentando, inclusive, quadro de detalhamento das despesas relativa de 2019. O detalhamento todinho. Assim, a melhor interpretação e a mais justa que hoje podemos atribuir para a cobrança da taxa administrativa e considerarmos a justificativa do gestor, senhor Sérgio Roberto Gomes, colacionada aos autos, a folha 879, com o seguinte, o conteúdo jurídico da taxa de administração nos molde cobrado pelo Pró-Saúde no contrato de gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde e a SESACRE, é plenamente válida, pois se encontra de acordo com a vigente regulamentação dos convênios de âmbito federal, principalmente o previsto na portaria interministerial número 127, de 2008, artigo 39, P.U. 3, tendo o TCU considerado a inconveniência da taxa de administração no ano de 2011, por meio da decisão proferida no Acordo 1806, de 2011, TCU Plenário. Passo a lei. Parágrafo único. Os convênios ou contrato de repasse celebrado com a entidade privada sem fins lucrativos poderão acolher despesa administrativa até o limite de 15% do valor do objeto, desde que expressamente autorizada e demonstrada no respectivo instrumento e no plano de trabalho. Nota. Este parágrafo único foi alterado pela portaria interministerial 342, de 2008, de 5 de 11 de 2008, publicada no Diário da União, 6 de 11 de 2008. Somado a isso, é importante lembrar que as despesas destinadas à taxa administrativa foram utilizadas para suprir despesas com salário de pessoal da administração, encargo, treinamento, curso, reuniões, aquisição de materiais permanentes, aquisição de material expediente, aluguer, despesa com energia, telefone e outras despesas administrativas, ou seja, em prol da saúde. Cabe, por fim, poderarmos que o contrato de gestão 369, de 2009, foi celebrado entre a SESACRE na condição de contratante e o pró-saúde como contratado, estabelecido a taxa 6,244%, e também no contrato de gestão número 085, de 2009. Nesse sentido, a despeito da ilegalidade da aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde SUS em atividade divergente das atividades finalísticas das unidades de saúde, entende-se que o processo adequado para a discussão sobre a legalidade do referido repasse é o que trata da prestação de conta da SESACRE, da SESACRE, posicionamento dos pareceres do Ministério Público de Contas acerca do tema ao final, já que esta é a instituição contratante cujo gestor responsável pela prática da destinação do recurso em atividades não finalísticas das unidades de saúde. de modo diverso, quero destacar que o contrato de gestão 85 de 2009, objeto de análise desses autos, que também foi da prestação de conta do Pró-Saúde referente ao exercício de 2003, esse ponto é muito importante, senhores conselheiros, senhor procurador. de modo diverso, quero destacar que o contrato de gestão número 85 de 2009, objeto de análise destes autos, que também foi da prestação de conta do Pró-Saúde referente ao exercício de 2013, sendo julgado na 1396, sessão plenária ordinária, realizada no dia 27 de fevereiro do corrente ano, que por maioria a julgou regular com ressalva esses mesmos contratos, valendo como ressalva a não evidenciação do atingimento dos resultados propostos no contrato de gestão 85 de 2009 e número 167 de 2010, a partir dos recursos alocados no exercício de 2013, prejudicando o conhecimento acerca da eficiência e eficácia dos gastos públicos. tendo a própria área técnica sugerindo a regularidade com ressalva. Percebe-se também que não há uniformização das decisões dessa corte de conta quando se diz respeito à taxa de administração e diferença maior entre o pagamento de profissionais do Pró-Saúde e a SESAC. Vejamos agora os pareceres do Ministério Público de Contas. Processo 24.856 de 2019, pedido de revisão prestação de conta Pró-Saúde 2010. Procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, datado de 9 de 12 de 2019. Taxa de administração e diferença maior entre o pagamento de profissionais do Pró-Saúde e a SESAC. Opinou em excluir os itens que tratam do débito decorrente da diferença entre os salários pagos pelo Pró-Saúde quando confrontado com as remunerações pagas pela SESAC e a título de autotutela da taxa de administração praticada é R$ 2.426.422,15 e prossegue. Com relação a taxa de administração praticada no âmbito do contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado de Saúde embora o recorrente não tenha se insurgido a título de autotutela e com vista a uniformização sugerimos que seja catado o pronunciamento da área técnica e do parquê em outros processos da mesma natureza para que seja analisado na prestação de conta do SUS além disso com relação a este ano específico 2010 a área técnica apoiou a prestação de conta desses valores como se observa do pronunciamento do procurador Sérgio Cunha Mendoza documento 02 processo 22.116 de 2016 prestação de conta do ProSaúde 2015 procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto datada de 15 do 10 de 2019 também a taxa de administração e diferença maior entre o pagamento de profissionais do ProSaúde e a CESAC nas palavras do nobre procurador quanto aos valores recebidos pela origem a título de taxa de administração e tender a área técnica considerou supridos requisitos regulamentares quanto as prestações de conta apresentadas entendendo que o aspecto legal do citado repasse deverá ser apurado nas contas da CESAC enquanto contratante e responsável pelos valores transferidos segue o teôr do item D destinação dos recursos do sistema único de saúde SUS para cobertura de despesas com taxa de administração do ProSaúde no valor de 3.074.361,10 em desacordo com o artigo terceiro da lei 8.142 de 1990 e jurisprudência assentada pelo TCU através do Acordo 3.931 de 2012 a cerca de despesas irregulares na contratação de pessoal do ProSaúde com pagamento a maior no valor de 2.911.000 15.461,60 quando confrontado com as remunerações pagas pela CESAC indispensável transcrever e psilíte o pronunciamento do procurador-chefe. A instrução acolheu as razões apresentadas pelos deferentes quanto à ocorrência de equipe na forma dos cálculos efetuados nas primeiras análises técnicas considerando que não contemplaram a especularidade de cada instituição desenvolvida notadamente quanto à especificidade das legislações que rege seus quadros funcionais ressaltando ainda que os salários pagos pela origem aos seus contratados foram todos definidos em gestões anteriores e sob a égide das CLT. Desta forma em relação ao exercício de 2015 exige o gestor e de responsabilidade no quentange a comparação das remunerações especialmente quanto aos pagamentos efetuados considerando o princípio constitucional da irredutibilidade do salário sendo necessária a aplicação da cláusula supralegal de exclusão de culpabilidade por força da inegibilidade de conduta de venda Processo 16.970 de 2013 Prestação de Conta para a Saúde 2010 Procurador Dr. Sérgio Cunha Mendonça datado de 12 de nove de 2016 na taxa de administração em diferença maior entre o pagamento profissional e a saúde assim se pronuncia sobre o assunto 3. A cobrança de taxa de administração nos contratos de gestão destinou-se a cobertura de custos administrativos correlados cuja prestação de conta foi enviada aos órgãos concedentes e ao TCE anexo 13 dos autos remetou e cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providência que entender adotar em razão do que foi noticiado no item 8 do parecer deste órgão ministerial no item 8 do qual ele se refere temos ocorrência de diferença maior nos salários pagos aos profissionais de pró-saúde quando comparado aos profissionais das mesmas categorias na SESAC cujo montante no exercício 2010 importou em 3.421.442 deste modo consubstanciado por tudo que foi exposto e somado se aos trechos acima transcrito deixo de propor a devolução dos valores de 326.471.6 diferença maior entre o pagamento de profissionais de pró-saúde e a SESAC e 280.000 taxas de administração constantes do voto do conselheiro relator face às dúvidas da ilegalidade e o tempo decorrido aproximadamente 11 anos reconhecendo a validade do princípio da segurança jurídica e boa-fé onde as decisões por parte dos gestores foram adotadas na forma e procedimento legalmente exigidos à época tendo sido praticado de acordo com as normas jurídicas vigentes à época aprovado pela Assembleia Legislativa ou seja sob esse ângulo o julgamento dessa prestação de conta deverá ser feito observando o princípio jurídico tempus regit actus tempus regit actus me desculpe o meu latim mas o povo do direito sabe direitinho no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram ou seja a lei 20.031 de 26 de novembro de 2008 que institui um serviço social de saúde do pró-saúde era a lei válida e vigente aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre e esse princípio serve para configurar o ato jurídico perfeito que Constituição Federal de 88 garante para que se possa evitar a retroatividade da lei ou seja a lei ou decisão não pode mudar uma circunstância consolidada durante a vigência de uma lei velha o que se aplica perfeitamente ao presente caso a propósito a decisão proferida no processo é um número bem grande mas é aquela do Ministério Público do Trabalho da quarta região mencionada no voto do nobre relator deve ser considerada a partir do dia 5 de julho de 2017 data do julgamento e a aplicação dessa decisão não pode ser aplicada nos fatos ocorridos durante o ano de 2009 implicaria em grave prejuízo aos ex-gestores devido à violação dos princípios da segurança jurídica e da boa fé que são elementos essenciais do Estado Democrático de Direito daí advém a importância de se proteger a confiança do jurisdicionado da manutenção das expectativas no torno da situação jurídica já consolidada acompanhando esse entendimento sobre o assunto com o advento da lei de introdução às normas do direito o artigo 23 do referido diploma estabelece a decisão judicial e altera interpretação de lei impondo novo dever ou novo condicionamento de direito deverá prever regimento de transição quanto a sua aplicação transição a norma resguardada de um lado a possibilidade de uma alteração do entendimento jurisprudencial sem descuidar de outro da segurança jurídica da estabilidade das situações já consolidada e da proteção ao princípio da confiança com relação ao presente feito assim como em outros processos que tramitam nessa corte de conta é imperioso destacar que temos como missão além de exercer o controle externo fiscalizar a gestão pública orientarmos nosso juridicionado entretanto essa função pedagógica torna-se prejudicada e inexistente quando não exercemos de forma concomitante 2009 senhores como se vislubra no presente caso onde se passou uma década para termos uma análise de método das contas referentes ao exercício de 2009 ou seja mostra-se indispensável reconhecermos o valor relevante e o jeito de iniciar uma discussão sobre esse tema já que houve recentemente a pretensão a obrigar os tribunais de conta a aplicar os efeitos da prescrição diante de tais casos famelhantes o Supremo Tribunal Federal acerca desse tema decidiu por unanimidade a seguinte tese de repercussão geral discutível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas e aqui tem a decisão datada do dia 20 de 4 de 2020 sobre o assunto trazer uma colação o posicionamento sustentado pelo ministro Alexandre de Moraes no caso deve ser aplicado o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional que fixa em 5 anos o prazo para cobrança do crédito fiscal e para declaração da prescrição intercorrente relevante também destacarmos o pensamento do ministro acima mencionando que assim se pronuncia sobre o assunto que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário com base na prática de ato de improbidade administrativa dolosa tipificada na lei de improbidade administrativa lei 8.429 de 92 ele apontou que em relação aos demais atos ilícitos inclusive aqueles que não dolosos a tentatória probabilidade da administração analisar os anteriores à edição da norma aplica o decidido pelo supremo prescritiva ação de reparação de dano à fazenda pública de ilícito civil tema de repercussão geral 666 no caso sob análise o relator disse que não ocorreu a imprescritibilidade pois a decisão dos tribunais de conta que resulta em imputação de débito ou multa tem eficácia de título executivo assim é prescritiva a pretensão de ressarcimento ao erário baseada nessas decisões uma vez que a corte de contas em momento algum analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa além disso uma decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso inexistindo contraditório e ampla defesa plena pois não é possível ao acusado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo dolo oculto por fim somando-se a isso como podemos observar a ausência pacífica de entendimento dessa corte conta sobre os pontos aqui destacados voto considerando regular com ressalva a prestação de contas do serviço social de saúde do Acre pró-saúde 2009 valendo como ressalva a ausência de publicidade das ações conforme previsto na lei lei 2031 2008 que criou pró-saúde ausência de comissão de avaliação patrimonial e da comissão de controle de compras pela ilegalidade dos instrumentos firmados pela entidade da administração pública juridicionada com a serviço com o serviço social de saúde do Acre pró-saúde ou instituto de gestão de saúde do Acre e GESAC o qual tem se prestado a servir como mera entidade intermediadora de mão de obra de modo a burlar simplesmente o cálculo da despesa total com o pessoal ou seja o cúmpito do limite da despesa com o pessoal para fim de responsabilidade fiscal e burlar a obrigatoriedade de realização do concurso público a DAF para que continue incluindo todas as despesas envolvendo o componente mão de obra do serviço social de saúde do Acre pró-saúde o instituto de gestão de saúde do Acre e GESAC no cálculo do limite da despesa com o pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal pela comunicação de todas as entidades signatárias de saúde do governo do estado do Acre formando sobre os aludidos para que promovam em prazo de 30 dias após o fim de calamidade pública a imediata rescisão de todos os contratos de gestão atualmente em vigor de tudo dando-se esse tribunal sob pena de responsabilidade de modo a evitar penalidade por parte do estado do Acre semelhante ao processo oriundo do ministério público do trabalho da quarta região por dar ciência dessa decisão ao ministério público do estado do Acre ao excelentíssimo senhor governador do estado pela notificação dos interessados para conhecimento da presente decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto revisor senhor presidente obrigado presidente ainda na discussão eu queria só fazer três observações né e convênia um belo relatório com muita profundidade jurídica apresentada pela pela nobre relatora mas eu queria só fazer três observações e sem entrar na discussão ou por outra entrando na discussão só com relação ao que foi colocado que no processo 16, 970 2013 80 que foi das contas de 2010 já julgados por este pleno foi lido o parecer do ministério público né onde não aconselha a devolução mas a decisão a unanimidade do pleno presidido também pela nobre conselheira Nalu na época foi a unanimidade pela devolução então contrariando a posição do ministério público que foi apresentado aqui no no voto revisor bem escrito bem colocado com conteúdo bem concatenado e queria também colocar que a decisão do tribunal do trabalho o conselheiro Malheiro é lembre que eu estava colocando a falta de uniformização inclusive colocando a posicionamento do ministério público de contas perfeito não só que eu estou agora completando né que realmente essa foi a posição do ministério público mas quando o processo foi a plenário a unanimidade foi decidido pela irregularidade contrariando a posição do ministério público então eu estou só fazendo esse contraponto com relação a decisão também colocada no meu voto da justiça do trabalho ela foi julgada realmente só em 2017 referente às contas lá de trás e condena o ato tanto que manda corrigir mas eu queria só destacar que nós não que nós não estamos sujeitos a essa decisão e a gente estava observando alguma coisa anterior e não nos tira a posição de observar o que está certo e errado e tanto é que eles disseram que estava errado que mandaram consertar e com relação a prescrição do STF alguma coisa que hoje realmente nos apressa a nova relatora tem razão nós temos que correr mas nos autos não ficou calculada a prescrição e cabe ressaltar que a prescrição ela precisa ser contada por carregas em que os prazos são suspensos na sua contagem então ela não é simplesmente por data inicial e data final então eu só queria fazer essas essas três observações e ilugiar de novo o relatório da nobre revisora senhor presidente antes de concluir só em cima do que o conselheiro Malheiro falou eu queria fazer uma uma apoderação uma apoderação nós temos uma prestação de contas nós temos uma lei de 2008 e estamos analisando uma prestação de 2009 o pró-saúde ele teve como o IGESACRE né IGESACRE nós de novo tanto o Ministério Público de Contas como a Assembleia como o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas como um todo nós de novo estamos deixando ele veio a pandemia e nós estamos deixando de novo inclusive no meu voto eu não posso e nem o senhor no seu voto coloca também essa mesma situação nós não podemos dizer para acabar logo agora num período como esse mas eu quero colocar uma coisa e conselheiro Malheiro eu quero falar justamente com o senhor porque eu dentro do tribunal eu aprendi a ponderar quer dizer quem é aqui vai pra cima tem aqui Nalu calma Nalu calma sou eu sou eu o senhor sempre puxa um pouquinho não é o tapete mas puxa Nalu mas veja isso o quanto da dureza de uma prestação que só teve um ano da lei muito pouco a lei na verdade como me permita conselheiro Malheiro essa foi a primeira prestação do pró-saúde e não foi de um ano estavam por quatro meses eles não iniciaram a sua gestão no início de 2009 não nós estamos julgando quatro meses do pró-saúde do ano de 2009 conselheiro Malheiro que teve todo um cuidado mas sabe muito bem disso e esses foram os primeiros quatro meses de existência do pró-saúde que nós estamos julgando e agora eu quero falar com o Cristóvão porque o Cristóvão é é é é diferente de nós é porque uma coisa é a gente o discurso a gente faz o discurso mas o Cristóvão ele sabe a prática na verdade nós temos uma situação no estado do Acre que muito bem conhece o Valmi que muito bem conhece o Polanco que anda pelas cabeceiras que anda pelos buracos que anda pelos becos anda em lugares que muitas vezes nós não andamos que é uma situação de profissionais nos municípios o pró-saúde ele nasce da necessidade como nasceu também uma situação daquele navio de de colocar profissionais em lugares que ninguém vai ninguém vai então eu só estou ponderando em algumas situações de que o peso do tribunal ele não foi tão forte como eu estou vendo o peso agora então a parte pedagógica pesou primeiro eu estou vendo que nesse a parte pedagógica e essa coisa que tanto o senhor muitas vezes me puxa conselheiro eu acho que há uma uma coisa muito sabe quando não havia uniformização das decisões quando não se havia muito a coisa concreta e a gente viu que não houve desvio ninguém pegou dinheiro o administrador não pegou dinheiro quase 90% do recurso foi para salário foi salário o administrador não pegou o dinheiro e foi quase que 100% foi para salário mas eu estou tranquila eu 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 quero dizer que eu passei essas três semanas dando uma de estudante do curso de direito junto com a minha querida Bárbara e e é isso senhor presidente senhor presidente uma questão de ordem para esclarecimento pois não procurador especificamente com relação a menção feita pela conselheira revisora do parecer ministerial nos autos desse processo foi lido um trecho que está absolutamente perfeito em que nós fizemos eu me pronunciei quatro vezes nesse processo quatro oportunidades mas foi lido um trecho em que eu estava fazendo o relatório do processo e nesse relatório eu dizia que a área técnica do tribunal acatou as justificativas do gestor e entendi aplicável a tese da inexigibilidade de conduta diversa que é uma causa supra legal de extinção da punibilidade ocorre que nas conclusões do meu parecer isso é o relatório depois que eu vou para a análise e faço a conclusão eu repilo veementemente essa conclusão dizendo que ela está equivocada e me manifesto contrário a esse entendimento e coloco de forma bastante extensa no meu parecer as minhas razões e isso foi lido no dia do primeiro julgamento por isso que eu me permito não fazer a reiteração agora apenas para fazer essa pontuação o financiamento do procurador João Isidro nesse processo em quatro oportunidades nunca concordou com a defesa do gestor nem com a decisão da área técnica por exemplo com relação a questão dos 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 pagamentos a área técnica acatou o entendimento do gestor que o pagamento era legal porque existia um plano de cargos remunerações de carreira aprovado pelo instituto que tinha uma lei que referendava isso a lei de criação do instituto nós entendemos que com base nas decisões desse tribunal de contas dos acordos 9.635 10.108 10.668 10.964 que isso não é possível porque uma entidade privada as pessoas se unem e fazem o estatuto essa foi criada por lei havia uma confusão da direção na pessoa do secretário que era ao mesmo tempo secretário contratante e era o presidente da comissão do conselho administrativo então a natureza jurídica dessa entidade nunca foi privada ela foi pública era de autarquia e isso está pacificado nas decisões do tribunal partindo desse pressuposto não há como eu aceitar uma diferença de salários então um enfermeiro trabalhando no mesmo posto de saúde que outro enfermeiro só que um do pró-saúde e outro da SESAC não ganha cinco vezes mais que o outro isso só seria possível se a entidade fosse particular se aquilo fosse um contrato de gestão em que se analisasse as metas por exemplo dois mil atendimentos ambulatoriais cumpriu quanto mil atendimentos recebe 50% aí a gente não questionava valor a gente não questionava absolutamente nada porque estaria sendo remunerado conforme o contrato mas não era isso era mera entidade intermediadora de mão de obra aquilo era para dar emprego sem concurso público isso ficou provado durante os anos então colocava um médico ganhando 14, 15, 20 mil e outro pelo pró-saúde ganhando 50 com 2, 3, 4, 5 contratos inclusive um pela secretaria outro pelo município dois pelo pró-saúde um pela UFAC e assim por diante como nós já julgamos nesse tribunal alguns processos pelo menos dois que eu fui o procurador que deu o parecer então só para esse esclarecimento o trecho lido pela conselheira é do relatório não é da conclusão do voto do parecer obrigado excelência assim e mais uma vez elogiar o trabalho da conselheira revisora que teve um cuidado de analisar bem o processo levantar teses jurídicas o trabalho muito jurídico do ponto de vista muito bem feito obrigado Obrigada procurador eu posso vou dar uma olhadinha prometo dar uma olhadinha no que que foi que aconteceu Agora eu vou lembrá-los não sei se vocês todos estão cientes já do voto do conselheiro Malheiros já que a nova conselheira revisora leu o voto não precisa ler mais também o voto do conselheiro Malheiros então eu vou só anunciar aqui o conselheiro Malheiros votou após ele votar o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhou o conselheiro relator a conselheira Nalu Maria pediu vista do processo e trouxe o seu voto revisor seguindo agora a sequência vamos apanhar o voto do conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente uma questão de ordem pois não complementando o relato feito por vossa excelência se reservaram para votar depois do pedido de vista da conselheira Nalu a conselheira Dulce e a conselheira Jesus o conselheiro Polanco estava ausente a primeira sessão isso isso era que eu ia falar obrigado nobre conselheiro o conselheiro Polanco estava ausente então passamos então a conselheira excelência mais uma questão de ordem mesmo estando ao frente se o conselheiro se julgar apto a votar já tiver estudado o processo ouvido o relatório da revisora estudado o processo do o voto do conselheiro relatou naquela oportunidade não há impedimento nenhum que vote nessa sessão desde que ele se julgue apto para isso ouça o conselheiro Ronaldo Polanco sim conselheiro sim presidente nobre procurador me julgo apto para o voto primeiro eu quero fazer um elogio ao trabalho que foi realizado pelo nobre relator e pela revisora é é um período do governo é interessante às vezes a gente abdica de analisar como cada governo enxerga as realidades então em muitas situações é nos municípios distantes da capital é não havia possibilidades de contratação de de médicos pela remuneração que existia na secretaria a criação do próprio pró-saúde é um questionamento também porque eu me lembro o ministro Bressa Pereira escreve uma tese sobre a nova gestão pública onde ele trata das entidades não não governamentais mas que tem este esta função exatamente para ele chama de é uma tese interessante dele ele chama de não públicas mas tem a função de cobrir nessas regiões periféricas do Brasil espaços para que elas trabalhem em vários aí começou a se proliferar as OSCIP operativas e o pró-saúde é produto desse momento governos que estavam preocupados igual o governo do governador Mil Marques e aí o executor é o é o não é nem secretário o Sérgio o historiador Sérgio Roberto professor Sérgio Roberto é chamado e para fazer uma alternativa para ver de que forma supria supria com atendimento social as regiões mais distantes do estado do Acre essa era a filosofia se a gente pegar a filosofia dos projetos que ele apresenta junto ao ao BID é o naquele período o governador Bilho Marques ele leva muita atenção médica para as comunidades indígenas para esses municípios distante eu particularmente em algum momento achava que deveria muito investimento ser nas capitais dos municípios centrais porque em algum momento ele disse tá mas como é que eu vou levar o médico para o Marechal Camaturgo vou trazer o doente vou gastar mais dinheiro trazendo o doente de Marechal Camaturgo para Cruzeiro do Sul do que fazer o inverso bom como tem instituições igual a nossa nós não houve o diálogo eu acho que em algum momento o diálogo deveria ser mais amplo e e a gente fazer uma conversa de que forma nós podemos fazer um uma atuação nessa área social em que a lei nos permita em que exista um espaço jurídico que permita atender isso eu me lembro do plano real quando quando foi apresentado o ministro da da justiça disse essa lógica não existe como é que no país vai ter duas moedas né duas moedas e foi rejeitado e o presidente da república bancou e foi a única forma como a gente superou a inflação naquele período então foi um foram momentos difíceis entre a a realidade técnica de uma área e a realidade da outra que era a área jurídica no entanto o congresso nacional aprovou e na medida em que foi a inflação ia baixando o a outra moeda ia acendendo né é quase é quase a mesma lógica agora nessa situação do pró-saúde se cria uma instituição que nós deveríamos ter questionado naquele momento é e ela tinha esta função social de fazer levar estrutura de saúde para as regiões distantes para as cabeceiras do rio como falou a conselheira da Lugoveia se em algum momento se exagerou como o procurador chegou a colocar de ter pessoas com cinco contratos lamentamos eu acho que se a gente aceita o pró-saúde deveríamos ter fiscalizado e ser rígido nisso eu quero dizer que eu compartilho hoje cada vez mais com a visão desenvolvimentista que é a visão em que o país se desenvolve atacando a área social a gente tem uma visão de mundo que tem na teoria econômica e na visão social a teoria desenvolvimentista assim como hoje o Bressi Pereira tem a teoria com outra ótica mas continua com a visão de que nós devemos atacar o econômico e o social a outra a visão que eu compartilho e o Binho e outros e eu acho que cada um tem a sua visão não existe ninguém na gestão pública que diga que não existe a forma de se construir uma lei de se fazer um voto existe mesmo que seja técnica mas existe então eu hoje quero parabenizar o olhar daquele período porque mudou muita coisa mudou muita coisa ontem o presidente falou uma coisa interessante do Ministério Público ele diz olha no meu tempo junto com o meu pai a gente trabalhou muito com a questão da borracha existia uma taxa de regulamentação da borracha que cobrava-se uma taxa para aquelas empresas que elas pagavam a taxa para aquelas empresas que importavam compravam borracha da Amazônia quanto mais compravam aqui mais elas tinham direito a importar da Ásia por um preço mais baixo ou seja havia uma equalização e ele diz naquele período os seringueiros moravam nas cabeceiras do rio porque tinham renda quando essa taxa desapareceu se foi no governo polo o país se abriu a gente abriu a economia consequentemente as cidades se incharam aí ele diz ainda bem que teve um governo que é o governo do Edmundo Pinto que criou os municípios lá das cabeceiras reteve gente e todo mundo sabe que uma família na cidade é no mínimo o custo de cinco no campo mas esses cinco tem direito à saúde tem direito à escola tem direito aos serviços da modernidade aos serviços contemporâneos daí que o voto eu quero parabenizar assim como o nobre o relator fez a devolução eu acho injusto a gente solicitar do gestor da época a devolução por um serviço que ele fez com um olhar social podemos até do ponto de vista jurídico pela ausência de diálogo que existe no país às vezes das várias instituições nós aprovamos instâncias jurídicas que não são tão aceitável mas que resolvem o problema como foi o do plano real e essa resolveu o problema nós não medimos porque a gente não faz auditoria de resultado não faz um então não sabemos o quanto isso ajudou ou não as famílias que tem dificuldades de atendimento médio por esta razão eu acompanho o voto da conselheira da revisora obrigado nobre conselheiro conselheira Dulcinea Benício obrigada eu também gostaria de registrar aqui é é o meu reconhecimento pelo trabalho feito pelo conselheiro Malheiro inclusive os quatro pareceres ministeriais mostram exatamente a preocupação do conselheiro relator em buscar a compreensão do que havia acontecido então se parabenizo o conselheiro Malheiro pela qualidade pela responsabilidade mas esse processo ele é o primeiro ano de prestação e eu também parabenizo a conselheira revisora e voto com ela pela compreensão exatamente colocada no seu voto daquele momento inicial do pró-saúde onde teve leis aprovadas pelo parlamento e onde tinha uma iniciativa que não era diretamente responsabilidade dos gestores que hoje estão sendo julgados mas era uma política de governo então nesse sentido eu acompanho o voto da conselheira revisora parabenizando pelo trabalho do censo e a oportunidade que ela assim fez é o meu voto Obrigado nobre conselheira conselheira Maria de Jesus eu acompanho o voto do conselheiro relator presidente obrigado nobre conselheira não acompanhou o voto do relator votou com o relator conselheiro Valmir conselheira Jesus votaram com a conselheira revisora conselheiro Polanco e conselheira Dulce temos um empate eu aqui vou ter que proferir o meu voto é só um esclarecimento muito curto da do entendimento que eu vi o meu entendimento eu acompanho ali aquele o entendimento do 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 doutor parquê em relação aquelas dúvidas que aconteceram aí então acompanho o nobre relator gostaria também de falar aqui que foi citado sobre o novo instrumento que foi criado pelo governo do Acre já nesta gestão a respeito do IGESACRE que seriam nos moldes quase todos do pró-saúde gostaria também de comunicá-los que já existe um processo aberto contra o governo do estado do Acre pela criação desse instrumento IGESACRE que já está com o relator e já tem parecer ministerial então tem um processo aberto já para ser analisado por este tribunal sobre o novo instrumento criado pelo governo nesse quase dos mesmos moldes do pró-saúde que é o IGESACRE o processo é o número 137 732 já está com o relator o relator já encaminhou ao doutor parquê e já tem até parecer do doutor parquê aprovado por maioria no termo dos votos do conselheiro relator passamos ao processo 131 903 que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeira que eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros senhor chefe ministério do ministério público doutor joan zido o nosso bom dia a todos bom dia a todos que estão fazendo parte da equipe do nosso trabalho no dia de hoje então passamos ao processo 131 903 relatório trata tratam os presentes altos da prestação de contas anual da câmara municipal de santa rosa do porus referente ao exercício 2018 e responsabilidade do senhor james moura de carvalho enviada tempestivamente a esta corte de contas em cumprimento a legislação vigente a dafo analisando o feito destacou várias irregularidades citados os senhores james moura de carvalho presidente da câmara municipal de santa rosa do porus a época e cláudio roberto pinheiro araújo contabilista para apresentarem defesa os mesmos que daram se inerte não oferecendo quaisquer documentos ou defesa emitidos autos ao ministério público de contas esse se manifestou por internet de ser ilustre procurador chefe doutor João exílio de melo neto as folhas 120 barra 124 que é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nove relator com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente está em julgamento a prestação de contas da câmara municipal de santa rosa do porus exercício de 2018 de responsabilidade do senhor james moura de carvalho presidente do senhor cláudio roberto pinheiro araújo contador a instrução noticia neste processo as seguintes irregularidades primeiro não foram encaminhados os inventários do almoxarifado e de bens imóveis e qual a implicação disso o balanço patrimonial registra na conta estoques o valor de 17.987 reais e 35 centavos o que isso significa com base nos empenhos liquidações e pagamentos a câmara comprou material que deveria estar no estoque da câmara só que o relatório de almoxarifado diz que nada consta então uma de duas coisas ocorreu ou esse material foi pago e não entrou na câmara municipal ou ele tomou destino ignorado que não é público porque não transitou pelo almoxarifado ou o que é menos provável mas também é uma possibilidade uma grave infringência à norma legal e uma culpa grave um erro grosseiro do contador que registra de um lado estoques do balanço patrimonial mas não confere esse estoque com o inventário do almoxarifado ele coloca nada consta o ordenador de despesas tinha a obrigação de montar uma equipe com pelo menos três pessoas para fazer esse levantamento e apresentar na sua pressão de contas então não bate essa informação e é potencialmente danosa ao erário público quanto aos bens imóveis o balanço patrimonial registra a esse título o valor de R$ 13.446,84 no entanto não foi encaminhado inventário para provar que bens são esses e onde eles estão a câmara também não inseriu a sua lei orçamentária anual nem no sistema elege desse tribunal que é uma obrigação legal nem no portal de transparência da câmara né há uma diferença a menor de R$ 40.879,99 no valor dos bens móveis quando comparado o valor escriturado no balanço patrimonial com o inventário então com relação aos bens móveis a câmara mandou o inventário e no inventário ela disse que tinha R$ 119.367,90 de bens móveis só que no balanço patrimonial estava registrado R$ 160.247,89 então sumiu bem imóveis da câmara na hora de fazer o levantamento só encontraram R$ 119 era para ter R$ 160 cadê os R$ 40.879,99 isso não foi prestado conta né que era obrigação do gestor a responsabilidade sua não houve a contabilização nem o recolhimento integral das obrigações patronais faltou empenhar e pagar a esse título a importância de R$ 70.394,19 excelências esse é um ato doloso de omissão do gestor porque ele causa muitos problemas primeiro causa um passivo para a câmara não pagou em qualquer momento vai ter que pagar acrescido de juros e multas e correção monetária o outro é que ele camufla a despesa total de pessoal da câmara porque isso não é computado é despesa de pessoal que não foi computado né isso sem falar no descumprimento das leis específicas com relação a INSS e FGTS houve pagamento de multas e juros pela entrega atrasada da declaração de créditos e débitos tributários federais a câmara pagou R$ 1.520,65 essa despesa não tem finalidade pública é fruto da omissão da negligência do gestor que sabe que tem que pagar todo mês essa quantia tem uma equipe para ajudá-la a fazer isso ainda paga com atraso né então o poder público não pode ser responsável por essa despesa tem que ser ressarcido em razão disso porque houve omissão negligência do gestor público e dos seus subordinados foi empenhado como se fosse diárias obrigações patronais no valor de R$ 1.388,67 uma culpa grave um erro grosseiro chancelado pelo contador da origem ele utiliza a rubrica para outra finalidade isso caracteriza emprego irregular de rendas ou verbas públicas que é um crime definido no artigo 315 do código penal brasileiro dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei pena detenção de um a três meses ou multa houve sobrepreço na aquisição de combustíveis a Câmara pagou mais valor do que a própria prefeitura para a mesma empresa que forneceu combustível para a Câmara Municipal ela pagou 35 centavos a mais por litro de combustível o consumo foi pequeno total do sobrepreço foi 553 reais e seis centavos houve também sobrepreço na locação de softwares para o município através do contrato 6 de 2016 que foi feito por inexigibilidade de licitação em razão de alegado difícil acesso ele contratou sistema de contabilidade folha de pagamento patrimônio e portal da transparência com o valor 21.050 reais e 92 centavos quando comparados com municípios da mesma região e similar isolamento que foi o trabalho feito pela equipe técnica da DAF os gestores regularmente citados para se defenderem neste processo tanto o presidente da Câmara quanto o contador foram revés não aproveitaram a oportunidade com essas considerações senhor presidente senhoras e senhores conselheiros o parecer ministerial é considerando irregular presente prestação de contas pela condenação do senhor James Moro de Carvalho a devolver aos cofres públicos a quantia de 23.124 reais e 63 centavos em razão dos sobrepreços noticiados da multa e dos juros pelo atraso da declaração de débitos e créditos tributários federais multa acessória fixada pelo plenário em percentual da condenação a ser imposta multa sanção ao contador da origem em razão das graves infringências das normas legais que consideramos erro grosseiro é aquela diferença do balanço patrimonial quando comparado ao almoxarifado bens móveis contabilizar diárias como obrigações patronais encaminhamento do apurado à receita federal ao ministério público federal em correlação ao não pagamento do valor integral das obrigações patronais e pela comunicação do apurado também ao conselho regional de contabilidade de sessão Acre para a apuração da conduta disciplinar quanto a profissional sujeita à sua jurisdição que é o contador em razão dos graves erros grosseiros cometidos nos atos desse processo esse é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado caro procurador uma palavra a sua excelência o relator para o seu voto obrigado obrigado senhor presidente vamos ao voto observa-se dos autos que apresente prestação de contas foi elaborada em consonância com a lei complementar federal número 101 2000 com a lei federal número 4.320 64 e com a resolução tribunal de contas 87 203 2013 tendo sido encaminhada tempestivamente análise técnica e constatou uma série de irregularidades que foram consignadas por este relator através das análises ou seja através das alíneas a a alínea i no relatório ou melhor do relatório da fase do contraditório os responsáveis apesar de citados deixaram o prazo transcorrer livremente sem se manifestar a respeito da matéria assim diante das irregularidades acima expostas e substanciado na análise técnica da segunda inspetoria geral de controle externo folha noventa e um barra cento e seis bem como no doutor parecer do ministério público de contas e folha cento e vinte barra cento e vinte e quatro concluo votando pela irregularidade das contas da câmara municipal de santa rosa do porus referente ao exercício dois mil e dezoito de responsabilidade do senhor James Moura de Carvalho presidente à época com fundamento no artigo cinquenta e um inciso três da linha b e c da lei complementar estadual número treinta e oito de noventa e três em virtude das irregularidades acima expostas dois pela condenação do senhor James Moura de Carvalho a devolução aos cofres do tesouro municipal da importância de vinte e três mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos em razão do do subpreço da aquisição de combustível e na e na contratação de licenças de uso de software relativo à gestão pública de vinte e um mil cinquenta reais e noventa e dois centavos bem como relativo aos juros e multas pelo atraso do envio de declaração de débito de créditos tributários federais de mil mil quinhentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos de acordo com o artigo cinquenta e quatro da lei complementar estadual número de vinte e oito e noventa e três pela aplicação de multa acessória ao senhor James Moura de Carvalho na proporção de dez por cento sobre o valor a ser devolvido em observância ao artigo oitenta e oito da lei complementar estadual número trinta e oito de noventa e três pela aplicação de multa sanção ao senhor James Moura de Carvalho no valor de sete mil cento e quarenta reais em razão das irregularidades mencionadas que configuram graves infringências às normas legais de regência da matéria nos termos do artigo oitenta e nove inciso dois da lei complementar estadual número trinta e oito de noventa e três pela aplicação de multa sanção ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador responsável à época no valor de três mil quinzentos e setenta reais em razão das vigências entre o balanço patrimonial e o relatório de material de consumo da divergência no valor dos bens móveis quanto quando comparados o inventário apresentado e o balanço patrimonial da falta de encaminhamento ao inventário de bens móveis bem como da contabilização indevida de despesas com diárias como se fossem obrigações patronais em consonância com o artigo oitenta e nove inciso dois da lei complementar estadual número trinta e oito de noventa e três pelo encaminhamento de cópia do apurado à receita federal do Brasil no Acre e ao Ministério Público Federal para as providentas que entenderem adotar em razão da contabilização e recolhimento inferior ao valor das obrigações patronais devidas ao exercício e pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade do Acre para as providências que entender adotar quanto à conduta do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheiro relator em votação conselheiro Antônio Malheiro Obrigado Celência é um processo a revelia então processo a revelia não tem muita coisa para se fazer nem para se analisar eu 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 só perdi uma parte que é com relação ao sobrepreço do do software de 21.050 ele está incluído também não é isso não é incluído acompanhe na íntegra o voto do nobre relator conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente como bem falou o conselheiro Malheiro é um processo a revelia ele não tem defesa mas o que se verifica com relação a contratação de software não é porque Manoel Urbano e Sena Madureira que são próximos de Santa Rosa estão nas margens do Curuz mas o contato é só via aérea e via fluvial não é fácil chegar em Santa Rosa o sobrepreço eu comparando com essas outras situações eu acho que não é a mesma a mesma situação eu eu acompanho a irregularidade sem devolução do do recurso por parte do presidente da Câmara e contador de Santa Rosa do Curuz e o contador bom aí o contador as multas sim acompanha as multas do contador e e do presidente pela é é pelos não resistos se existe lá a coisa tem que fazer os resistos contados pagamento dos dos tributos são são tributos mesmo sendo de valor baixo né mas é deveriam ser registrados a contabilidade como se diz tem um princípio basilar né é você fazer ela em tempo real né se não não adianta então eu tiro a multa é tiro a devolução a multa não a devolução a multa eu mantenho e a irregularidade só não a devolução que eu não eu não acompanho o relator obrigado nobre conselheiro conselheira Dulcinea Benício pode ligar o microfone conselheira obrigada senhor presidente eu vou acompanhar o conselheiro relator mas com a mesma preocupação do conselheiro colando dada a dificuldade da distância eu creio que na recurso que o gestor pode fazer ele vai justificar né porque aí não tem defesa do gestor mas eu também entendo essa mesma preocupação dada a distância mas acompanho o voto do conselheiro relator diverge da devolução não é isso eu acompanho o conselheiro relator o conselheiro relator em tudo conselheira na lugaria eu acompanho o relator só não a devolução a multa acompanha diverge só da devolução não meu voto eu tô dizendo o Polanco o Polanco preocupação é como a do conselheiro Ronald Polanco todavia pelo fato do gestor não ter apresentado defesa o que ele poderá fazer em um eventual recurso né vinha corrigi-lo né exatamente eu acompanho o conselheiro relator obrigado conselheira conselheira Nalu Maria o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência aprovado por unanimidade do ser do voto conselheiro relator divergiu o conselheiro Polanco em relação a devolução é passamos ao processo 132 232 que continua como relator essa excelência conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente vamos ao relatório tratam os presentes altos da prestação de contas anual do fundo agropecuário Funagro isto Funagro referente ao exercício 2018 de responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva encaminhada a este tribunal de contas conforme estabelecido no artigo 71 inciso 2 da constituição federal de 88 artigo 61 inciso 2 da constituição estadual estadual artigo artigo inciso 1 da lei complementar estadual número 3893 e artigo 61 perdão artigo 6 inciso 3 regimento interno e resolução TCE 87 barra 2013 as contas foram enviadas tempestivamente a primeira inspetoria geral de controle externo emitiu relatório de análise técnica apontando as seguintes irregularidades primeiro divergência contábil na ordem de 167 167 246 reais e 42 centavos no elemento de despesa material de consumo dois ausência de comprovação do desembolso efetuado para a empresa Farrar e Farrar no valor de 42.304 reais e 68 centavos o gestor foi devidamente citado alegou que as inconsistências eram improcedentes e para comprovar suas alegações fez juntar novas documentações instada a se manifestar novamente a primeira inspetoria geral de controle externo emitiu relatório de análise técnica conclusiva de folha 312 perdão 310 barra 314 onde apontou que as justificativas apresentadas foram capazes de sanar as inconsistências apontadas remitidos os autos ao ministério público de contas este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador chefe doutor joão exílio de melo neto as folhas 139 este é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheiro excelência do procurador Obrigado senhor presidente em julgamento o processo 132 232 do fundo agropecuário do estado do Acre prestação de contas do exercício 2018 de responsabilidade dos senhores José Carlos Reis da Silva e José Oliveira de Carvalho conforme o senhor viu os apontamentos iniciais catalogados pela área técnica foram suficientemente esclarecidos pela defesa por ocasião do contraditório com essas considerações o parecer ministério é considerando regular a presente prestação de contas é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto Obrigado senhor presidente observa-se dos autos que a presente prestação de contas foi elaborada em consonância com a lei complementar federal nº 71 de 2000 com a lei federal nº 4.320 de 64 com a resolução TCE 87 de 2013 tendo sido encaminhada tempestivamente com a documentação necessária ao seu processamento conforme destacado pelo parecer do controle interno o fundo agropecuário FUNAGRO está vinculado à secretaria de estado da agropecuária ou seja de agropecuária CEAP assim diante do exposto visto e analisado presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da primeira Secretaria Geral de Controle Externo de folha 312 perdão 310 barra 314 bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas de folhas 319 concluo votando pela regularidade das contas do fundo agropecuário FUNAGRO referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva com fundamento no artigo 51 inciso 1º da lei complementar estadual número 38 de 93 2 pela notificação do senhor José Carlos Reis da Silva para conhecimento desta decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como vota o senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado em votação conselheiro Antônio Marreiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira do Siné Benício conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro relator passamos o processo agora 2451 que tem como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Marreiro que eu passo a palavra excelência eu pediria para tirar esses dois próximos processos de pauta para trazer depois na outra sessão e pediria para julgar em bloco de número 6 até o de número 9 ok ouço Ministério Público julgamento em bloco processo 6 da pauta ao 9 da pauta nada oposto senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro concordo senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco concordo presidente conselheira do Siné Benício conselheira Nalu Maria de acordo conselheira Maria de Jesus de acordo é um julgamento em bloco processo 6º da pauta ao 9 da pauta com excelência o conselheiro Antônio Malheiro aqui eu passo a palavra obrigado excelência todos esses processos tratam de obras referentes aos ramais do povo feitos a partir do exercício de 2013 e que em função de da estrutura da quinta espetoria é porque eles não foram acompanhados de perto não há nenhuma análise não há nenhuma verificação e depois com relação a reestruturação da quinta espetoria se verificou que seria até inoca com uma atuação sobre eles pelas intempérios pelo tempo já desgaste é tudo referido a ramais e assim então não houve uma análise de mérito profunda nestes contratos o doutor Parque se pronunciou em todos eles é o seu seguinte relatório obrigado obrigado senhor presidente inicialmente com relação ao processo número 7 da pauta ao 21 735 2016 20 o ministério público observou uma divergência com relação ao objeto o objeto que está na pauta diz contratação de empresa de engenharia destinada a executar obras de revestimento primário no ramal Copaíba no município de Brasileira e Epitácio Holande na verdade o objeto contratado refere-se a obra de bueiros tubulares em concreto armado pontes de madeira tipo circunstância mista e estaqueada em estradas vicinais e ramais nos municípios de Brasileira e Epitácio Holande em razão disso deve ser corrigido nos autos o objeto todos os processos eles eles não sofreram não foram objeto de instrução como conforme se ouviu as obras se iniciaram no exercício de 2013 e a instrução noticia que devido ao lapso temporal as intempéries o trânsito ocorrido nessa desses ramais deterioraram o que foi feito além disso em razão do tempo também é possível que os ramais tenham sido objeto de outras intervenções do poder público os processos ficaram paralisados sem qualquer procedimento na quinta inspetoria geral de controle externo deste tribunal no período de 10 de março de 2016 a maio de 2020 sem qualquer justificativa em razão da falta de instrução não há elementos para o desenvolvimento válido e regular deste processo em razão disso os pareceres ministeriais são pelo arquivamento do feito dos feitos sem julgamento de mérito com base no que dispõe o código de processo civil de 2015 artigo 485 inciso 4 combinado com o artigo 172 do regimento interno local sem prejuízo do encaminhamento dos autos da corrigidoria da corte conforme previsto no artigo terceiro c da lei orgânica deste tribunal estes são os pronunciamentos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado sua excelência procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto excelência nesse mesmo sentido pela extinção dos feitos sem julgamento de mérito e assim pelo seu arquivamento é como o voto excelência em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto o nome do conselheiro relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira do Siné Benício com o relator senhor presidente conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência aprovado por unanimidade o termo de voto conselheiro relator passamos ao processo 137 450 e tem como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco que eu passo a falar essa é a prestação do Tribunal de Contas do Estado do Acre qual eu vou pedir para ficar me ausentar e pedir que aqui no nosso vice-presidente também o conselheiro Valmir Ribeiro deve também se ausentar eu peço ao nobre nosso corregidor conselheiro Antônio Malheiro para que conduza a sessão neste processo pois não excelência obrigado pela honra e assim então transferimos a palavra ao nobre relator conselheiro Ronaldo Polanco Obrigado presidente conselheiras nobre procurador nossa estimada Érica e a equipe toda que suporte trata-se da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsabilidade é do ilustre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias o relatório técnico as folhas 249 a 306 o pronunciamento ministério a folha 311 é o relatório do seu presidente com a palavra o novo procurador do chefe doutor João Enzido para sua pronúncia Obrigado seu presidente conforme se ouviu trata-se da prestação de contas deste tribunal relativo ao exercício de 2019 de responsabilidade do seu presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a instrução noticia nestes autos a conformidade das peças e dos atos analisados com essas considerações o parecer ministerial da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é considerando regular a prestação de contas é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre relator senhor presidente eu vou direto ao voto é o mesmo entendimento do parecer ministerial e considerando regular a prestação de contas do conselheiro Cristóvão Corrêa de Messias e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente excelência em votação conselheira Conselheira Dulce Conselheira Nalu Conselheira seu presidente Conselheira Maria de Jesus Conselheira excelência e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e dando sequência então a pauta passamos a palavra ao novo presidente Obrigado conselheiro Nalheiro nosso corregidor vamos dar sequência a pauta então agora com o processo 133 202 e como relator a sua excelência o conselheiro Ronald Palanca tem uma palavra Obrigado presidente trata-se de processo aberto a partir de comunicação interna da DAFO da nossa diretoria na CI número 362 barra 2019 com o objetivo de apurar suposta irregularidade na publicação de medida provisória número 05 de 2019 que dispôs sobre a organização de tabelas e pisos salariais dos professores e servidores da Prefeitura Municipal do Cruzeiro do Sul em relatório preliminar as folhas 14 barra 19 constatou a área técnica que a despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal representava naquele período 51,77% da receita corrente líquida extrapolando portanto os limites definidos na lei de responsabilidade fiscal citação ocorrida as folhas 24 as justificativas em relatório conclusivo as folhas 51 a 53 a DAFO opinou pela irregularidade da matéria em face do cumprimento do limite após as reclassificações parecer ministerial as folhas 57 a 60 que vai mudar o entendimento aqui que nós vamos dar no voto parabéns pelo relatório do nosso procurador relatório senhor presidente a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de procedimento originado de comunicação da diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal através da comunicação interna número 362 de 2019 com o objetivo de apurar suposta irregularidade consistente na publicação de medida provisória número 5 de 2019 que dispôs sobre a organização de tabelas e pisos salariais dos professores e servidores da administração municipal quando no entanto a despesa total com o pessoal do poder executivo se encontrava acima do limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal conforme a análise técnica inicial realizada pela segunda inspetoria geral de controle externo a prefeitura municipal de cruzeiro do sul publicou em junho de 2019 medida provisória que alterou o piso salarial dos professores e servidores da administração pública implicando consequentemente em aumento da despesa total com o pessoal quando este já havia ultrapassado o limite prudencial com base nas informações relativas ao primeiro quadrimestre de 2019 que registraram despesas totais com o pessoal em valores equivalentes a 51,57% da receita corrente líquida o limite prudencial é 51,30% que é 95% do limite máximo que é 54% da receita corrente líquida então ele estava acima desse limite porque estava com 51,57% entretanto considerou que no segundo quadrimestre a despesa de pessoal teria sido reduzida para 51,24% da receita corrente líquida ou seja abaixo do limite prudencial que é 51,30% como eu havia falado anteriormente e isso autorizaria o gestor a editar os atos que viessem a aumentar a despesa total com o pessoal o gestor apresentou defesa alegando em síntese que a edição da medida provisória resultou em aumento ínfimo superior ao limite prudencial em 0,27% e que foi editada para atender aos ditames da lei municipal número 9.394-96 que estabelece o piso para o salário dos profissionais do magistério além disso além disso arruiu que a despesa com gasto de pessoal atualmente se encontra abaixo do limite prudencial e que a justificativa para o aumento de percentual foi a diminuição dos repasses constitucionais de receitas no relatório conclusivo a segunda inspetoria constatou que após a reclassificação das despesas de pessoal o município apresentou gastos totais com pessoal da ordem de 51,11% da sua receita corrente líquida concluiu portanto pela validade da edição da medida provisória 5 de 2019 da análise dos autos verifica-se que a prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul publicou a medida provisória número 5 de 2019 em junho de 2019 quando sua despesa com pessoal estava acima do limite prudencial previsto no artigo 22 parágrafo único da lei complementar número 101 de 2000 entretanto em razão de reclassificação das despesas aludido percentual foi reduzido para 51,11% da receita corrente líquida conforme se observa do relatório de gestão fiscal atinente ao primeiro quadrimestre de 2019 acostado das folhas 49 barra 50 considere-se ainda que em consulta ao sistema de análise de prestação e análise de contas deste tribunal SIPAC os relatórios de gestão fiscal dos quadrimestres seguintes noticiam que o aludido percentual das despesas totais com pessoal ficou abaixo do limite potencial mesmo após a concessão dos reajustes da medida provisória 5 de 2019 registrando respectivamente 51,24% no segundo quadrimestre e 50,56% no terceiro quadrimestre ocorre porém que em análise mais acurada do anexo 2 da lei 4.320 barra 64 que é o anexo que trata das despesas por classificação econômica atinente ao primeiro quadrimestre de 2019 verifica-se que as despesas patronais estão sendo liquidadas em valor menor do que o determina a legislação de regência repercutindo na diminuição fictícia das despesas totais com o pessoal e consequentemente dos débitos tributários dela decorrentes conforme discriminado no quadro a seguir aí faz-se o quadro em que tem o valor da despesa de pessoal civil e vantagens liquidadas no valor de 12.435.761,58 e as obrigações patronais em valor de apenas 612.229 com relação ao Fundo Municipal de Saúde do Cruzeiro do Sul a mesma coisa vencimentos e vantagens fixas 3.976.821 reais e dois centavos e obrigações patronais de apenas 144.901,25 observa-se que as obrigações patronais atinentes à Folha da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e do respectivo Fundo Municipal de Saúde foram liquidadas em percentual inferior ou a 5% dos respectivos vencimentos de vantagem fixa 4,92% no caso da Prefeitura e 3,64% no caso do Fundo em verdade se considerarmos só as obrigações previdenciárias estas já deveriam representar aproximado 20% do total dos vencimentos e vantagens fixas tal manobra contábil financeira também ocorreu nos dois quadrimestres anteriores segundo e terceiro de 2018 e no quadrimestre seguinte primeiro de 2019 resultando numa redução irreal fictícia e dolosa das despesas totais com o pessoal com o objetivo de dar aparência de legalidade quanto aos respectivos gastos inclusive o seu incremento que é o caso da medida provisória circo de 2019 objeto destes autos a reanálise das despesas totais com o pessoal desse período revelou que os despesos correspondentes representavam no mínimo 53,12% da receita corrente líquida e não 51,11% da receita corrente líquida como informado no relatório de gestão fiscal respectivo e aí tem um quadro que apura isso relativo ao segundo e terceiro quadrimestre de 2018 e primeiro quadrimestre de 2019 comparando com a receita corrente líquida dos últimos 12 meses e demonstrando o percentual de 53,12% que acaba de ser alido por conseguinte o aumento de salários concedidos por meio da medida provisória circo de 2019 convertida posteriormente na lei 817 de 2019 deve ser declarado nulo vez que de fato a despesa total com o pessoal estava acima do limite prudencial estabelecido na lei de responsabilidade fiscal sendo assim este ministério público de contas opina desculpa excelência antes dessa opinião o feito foi novamente colocado citado o relator determinou a citação do prefeito senhor Hiderley Cordeiro para se manifestar a respeito do apurado e este não aproveitou a oportunidade sendo assim este ministério público de contas opina um pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados em cumprimento da medida provisória cinto de 2019 convertida na lei 817 de 4 de setembro de 2019 com imediata suspensão dos seus efeitos dois pela aplicação de multa sanção ao gestor com base na autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 39 barra 93 combinado com artigo 5 inciso 4 parágrafo 1 da lei federal número 10.028 barra 2000 3 pela apuração em altos apartados do eventual dano e da individualização da responsabilidade decorrente do pagamento a menor das obrigações patronais nos últimos cinco exercícios nos últimos cinco anos da feitura municipal de Cruzeiro do Sul 4 pela comunicação do apurado à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para conhecimento e providências que entender adotar em relação ao que foi aqui apurado e o que consta do artigo 4º inciso 7 do decreto lei número 201 barra 67 que trata de crimes político-administrativos cometidos pelo prefeito municipal cuja competência para apuração é da Câmara Municipal 5 pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providência que entender adotar em relação ao que foi apurado e o que consta do artigo 2º inciso 5 do decreto lei 201 barra 67 que trata de crimes de responsabilidade cometidos pelo prefeito cuja ação é penal pública e condicionada e 6 pela comunicação do apurado ao Ministério Público Federal a Receita Federal do Brasil ao Ministério Público do Trabalho para conhecimento e providências que entenderam adotar em relação ao que foi aqui apurado e a omissão parcial no recolhimento das obrigações patronais decorrência da folha de pagamento conforme consta das leis nº 8.137 de 27 de 1990 e lei 8.212 de 24 de julho de 1991 que tratam respectivamente dos encargos relativos a folha de pagamento de competência da Receita Federal do Brasil que é INSS e FGTS este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado sua excelência o procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente eu não vou entrar mais num detalhe mas conforme demonstrou o parecer ministerial a prefeitura de cruzeiro do sul pagava 4,92% dos encargos patronais previdenciários quando deveria pagar 20% isso altera o percentual de 51,11% para 53,12% soma-se a isso ainda que tramita nessa nessa corte de contas o processo 137.003 que pelo menos em fase preliminar foi constatado uma suposta burla a contabilização das despesas com pessoal ao ser terceirizado serviços na área de saúde e educação sem a devida contabilização como despesa com pessoal sendo objeto inclusive de uma medida cautelar proferida por nós bom o nosso voto eu vou tem muita similar similaridade com o voto do parecer ministerial é pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados em cumprimento a medida provisória 05 de 2019 convertido em lei número 817 de 49 de 2019 com a imediata suspensão dos seus efeitos pela aplicação de multa sanção ao senhor Iberley Souza Rodrigo Cordeiro prefeito de Cruzeiro de sua época com base na autorização incerta dos artigos 89 inciso 2 da nossa lei 39 barra 93 combinado com o artigo quinto inciso quarto parágrafo primeiro da lei federal número 10 mil e 28 de barra 2000 no valor de 14 mil 280 reais a ser recolhido aos cofres do tesouro estadual no prazo máximo de 30 dias em face da edição do ato que viola a lei de responsabilidade fiscal pela apuração em autos apartados do eventual dano e da individualização da responsabilidade decorrente do pagamento a menor das obrigações patronais nos últimos cinco anos como bem já citou o nobre procurador pela comunicação do apurado à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para conhecimento e providências que entender adotar em relação ao que foi apurado e o que consta no artigo quarto inciso sétimo do decreto lei 2001 barra 67 pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar pela comunicação do apurado ao Ministério Público Federal a Receita Federal do Brasil é o Ministério do Trabalho para conhecimento e providências que entenderem adotar em relação ao que foi apurado com relação à omissão parcial de recolhimento das obrigações patronais decorrente da folha de pagamento e ao que consta nas leis número 8.137 de 27 de dezembro de 1990 e 8.212 de 24 de junho de 91 pela notificação pela notificação do atual prefeito e cruzeiro do sul para que nas próximas edições de atos que criem impacto direto nas despesas com pessoal observe os ditames da lei complementar 101 barra 2000 especialmente os artigos 19 a 23 pela notificação do atual prefeito de cruzeiro do sul para que promova a redução de despesas de pessoal do poder executivo do município de cruzeiro do sul no prazo estabelecido no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal conforme apurado neste voto e finalmente pelo arquivamento dos presentes altos é o nosso entendimento senhor presidente nobres conselheiras e conselheiros obrigado senhor excelente em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência acompanho na íntegra o voto do nobre relator e até para ficarmos até mais serenos no voto havia uma 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 transparência é importante ela coloca os valores mas nós estávamos colocando no site os valores comunicados pelo próprio ente antes da reclassificação e era importante que nós fizéssemos uma observação quando nós ainda não tivermos concluído a reanálise por com base nos dados que antes estavam no nosso site no portal do gestor havia uma uma aparência não uma realidade de que o gestor em cruzeiro estava dentro dos limites e com isso ele fez um movimento em praça pública para que houvesse uma pressão no sentido de que todos os concursados fossem chamados e dizendo que era o tribunal de contas que não deixava que isso ocorresse porque houve essa alteração de tirar a gente da folha para uma entidade não governamental mas nós se formos olhar hoje os dados já com reanálise a gente vê já no primeiro quadrimestre lá no portal do gestor 59,6% no segundo de 2019 59,2% e no terceiro 60,3% então não há nenhuma dúvida que os valores estavam extrapolados então o novo relator está perfeito só que agora em 2020 nós estamos com 62,86% no primeiro e 59,24% no segundo quadrimestre mas quando nós olhamos o jornal o jornal é o seguinte 150 professores foram aprovados no concurso da prefeitura de Cruzeiro do Sul e ontem eles foram empossados pelo novo prefeito então o trem continua solto então já temos um outro problema agora além deste que estamos julgando então neste que estamos julgando acompanhe na íntegra o voto do nobre relator excelência acompanhe o relator conselheira do cinema Benício com relator excelência obrigado obrigado conselheira Nalu Maria senhor presidente eu voto com relator só retirando a multa conselheira Maria de Jesus acompanhe o relator excelência aprovado aprovado por unanimidade nos termos voto conselheiro relator divergiu a conselheira Nalu Maria em questão da multa passamos ao processo 136 421 que tem como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus e que vão passar a palavra obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros no procurador a nossa secretária a Erika Budi meu bom dia a todos então trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 707 oriunda da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO informando possíveis ilegalidades nos procedimentos de licitações realizados pela prefeitura municipal de Jordão cujo critério de julgamento ocorreu por lote considerando o acordo número 10.284 2017 do plenário deste tribunal o qual recomenda que nos procedimentos licitatórios seja adotado preferencialmente o critério de julgamento por item e opto por agruparem lotes somente em casos excepcionais devidamente justificados em observância aos artigos 15 e 23 da lei número 8.666 de 93 súmula 247 do TCU e acordo número 9.471 de 2016 deste plenário registrado e atuado o processo foi encaminhado a DAFO para instrução o grupo de trabalho do Lincoln realizou análise técnica e produziu o relatório de folhas 85 a 93 o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira as folhas 99 é o relatório senhor presidente obrigado nova conselheira uma palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da apuração de dois processos licitatórios da prefeitura de Jordão cujo critério de julgamento ocorreu por lote quando a jurisprudência desse tribunal cristalizada nos acordos números 9.471 de 2016 e 10.484 e 2017 bem como a súmula 247 do Tribunal de Contas da União dizem que deve ser preferencialmente por item salvo se por questões de interesse público o julgamento por lote for mais vantajoso mas isso devidamente apurado e justificado no presente caso temos duas licitações conforme já já mencionei uma delas é uma carta convite que objetivava contratar aeronave com piloto e combustível essa licitação foi fracassada ela não não teve vencedores ela não não resultou na contratação de ninguém na adjudicação de nenhuma empresa então não há o que se falar com relação a esse procedimento o segundo procedimento é uma tomada de preços relativa a obras só que essa obra tinha apenas um item então a opção por lote foi equivocada pelo município de Jordão tanto faz item como lote era só um então não não haveria nem por que ter apurado essa essa ilegalidade com essas considerações o parecer ministerial da lava do procurador Mário Sérgio Neto de Olho Vila é apenas pela notificação da origem para que Doravante observe a jurisprudência já referenciada bem como a súmula do Tribunal de Constituição da União é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência a relatura para o seu voto Obrigada excelência a proposta de análise do presente feito era averiguar o agrupamento em lote dos objetos que o gestor pretendia contratar na análise da carta convite número 1 que tinha como objeto a contratação de empresa especializada na locação de aeronave com piloto e combustível visando atender as necessidades da prefeitura de Jordão cujo preâmbulo do edital mencionou que seria utilizado como critério o menor preço por lote constatou-se que tratava-se de apenas um item e ainda que a referida licitação foi cancelada em face da ausência de interessados sendo inclusive cadastrada no sistema de licitações Lincoln como fracassada quanto a tomada de preço número 3 2019 cujo objeto era a implantação de melhorias sanitárias domiciliares localizadas no município de Jordão também no preâmbulo do edital constou que o critério utilizado seria o menor preço por lote todavia verificou-se que se tratava de contratação para execução de obras e nesse caso há permissivo legal para essa forma de agrupamento conforme disposto no artigo 6 da lei número 8.666 observou-se que apenas uma empresa foi vencedora de todos os lotes menos mesmo comparecendo cinco empresas interessadas no dia da abertura do certame como constatado na primeira ata da sessão do procedimento portou do exposto e considerando que configurou-se apenas equívoco na nomenclatura do critério de julgamento por lote quando na verdade se tratava de item e ainda por não se observar indícios de legalidade nos certames da carta convite número 1 e da tomada de preço número 3 realizados pela prefeitura municipal de Jordão conforme relatório técnico e parecer ministerial voto pela notificação dos senhores Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão e José da Silva e Silva presidente da comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Jordão para observar nos próximos procedimentos licitatórios a jurisprudência sobre o tema exposto nos acordos número 9471 2016 10284 2017 todos do plenário deste tribunal bem como na súmula 247 do TCU e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto conselheira conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto presidente conselheira Dulcinea Benício acompanhe a relatora senhor presidente conselheira tem multa tem não não então tá acompanhe o voto da conselheira acompanhe o relator né acompanhe a relatora conselheira Maria de Jesus ah desculpa aprovado por unanimidade do termo do voto conselheira relatora continua com a palavra agora com o processo 123 744 obrigado excelência trato o presente processo da prestação de contas da câmara municipal de Mancio Lima exercício 2016 de responsabilidade da senhora Angeleide Silva Leite Costa presidente da época enviada a este tribunal de contas tempestivamente no dia 31 de março 2017 atendendo ao que estabelece os artigos 61 inciso 2 da constituição estadual 36 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 e artigo 6 inciso 3 do regimento interno deste tribunal este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações enviadas em arquivos mensais bem como da prestação de contas anual encaminhada por meio do ofício número 33 constante no sistema informatizado de prestação de contas tudo em cumprimento a resolução número 87 deste tribunal os dados para a elaboração dos demonstrativos contábeis foram obtidos da escrituração efetuada pelo legislativo municipal respeitando-se o plano de contas único instituído de acordo com as normas contábeis aplicadas ao setor público advindas da lei federal número 4.320 e lei de responsabilidade fiscal a DARFA através da segunda inspetoria efetua análise técnica produzindo os relatórios preliminares de folhas de folhas 18 a 39 e conclusivo de folhas 250 a 263 destacando os aspectos mais relevantes da ANAPS quais sejam pelo orçamento geral do município lei número 352 de 17 de dezembro de 2015 foi destinada ao poder legislativo para fazer face às suas atividades o montante de 993.314 reais e 99 centavos no decorrer do exercício o orçamento inicial foi alterado por meio de abertura de créditos adicionais suplementares totalizando ao final o montante de 1 milhão 314 reais e 88 centavos este valor repassado ao poder legislativo corresponde a 7.21% do total da receita tributária e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior e evidencia o descumprimento do que determina o artigo 29-A inciso 1 da Constituição Federal ressalta-se no entanto que tal situação já foi reportada por ocasião da análise da prestação de contas da Prefeitura de Mansolim exercício 2016 requerendo do Executivo Municipal justificativas quanto ao fato visto que constitui crime de responsabilidade do Prefeito a receita decorrente da folha de pagamento do Poder Legislativo no exercício e análise foi de 667.447 reais e 83 centavos correspondendo a 66,72% dos repassos efetuados no mesmo período no valor de 1 milhão 314 reais e 88 centavos esse percentual evidencia que a Câmara Municipal cumpriu a exigência contida no artigo 29A para o primeiro da Constituição Federal os gastos com a folha de pagamento dos vereadores alcançaram a monta de 473.041 reais e 40 centavos correspondendo ao percentual de 2,27 da receita base de cálculo do município no valor de 20.867.383 reais e 38 centavos atendendo a norma contida no artigo 29 inciso 6 da Constituição Federal no exercício em exame o percentual da despesa total com o pessoal do Poder Legislativo foi da ordem de 2,24% da receita corrente líquida do município cumprindo o que determina o artigo 20 inciso 3 a linha A da lei de responsabilidade fiscal os subsídios dos vereadores foram pagos em conformidade com a lei número 303 de 29 de agosto de 2012 que fixou os valores para a legislatura de 2013 a 2016 quanto às falhas irregularidades a análise técnica destacou os seguintes aspectos não envio da conciliação bancária juntamente com o extrato da conta número 3825 dígito 3 agência número 4128 do Banco do Brasil referente ao mês de dezembro de 2016 para comprovação do saldo a ser transferido para o exercício seguinte uma vez que o extrato apresentado após citação mostra o valor de 10.350 reais e seis centavos enquanto o saldo registrado no balanço financeiro encontra-se zerado divergência de 2.069 reais e nove centavos originada da diferença entre o ativo não circulante no valor de 132.266 reais e quatro centavos constante no balanço patrimonial doente e aquele apresentado no inventário patrimonial no valor de 134.335 reais e três centavos com infringência ao disposto nos artigos 94 e 96 da lei número 4.320 não evidenciação do pagamento integral das obrigações patronais devidas no exercício 2016 visto que do valor total de 192.916 reais e vinte centavos foi empenhado e pago o montante de 96.032 reais e cinco centavos restando uma diferença de 96.884 reais e quinze centavos sem comprovação de pagamento descumprindo as normas do artigo 22 inciso 1 da lei número 8.212 e do artigo 15 da lei número 8.036 pagamento de juros e multa decorrente de atraso no recolhimento das obrigações patronais relativa ao exercício 2016 em desacordo com o estabelecido pelo artigo 30 inciso 1 ali na B da lei número 8.212 esta situação foi questionada em função de terem sido verificados recolhimentos mensais de encargos com data de pagamento divergente da data de vencimento o que possivelmente originou pagamento de juros contudo as análises não confirmaram o pagamento de nenhum valor específico ausência de pagamento de FGTS relativo ao exercício 2016 conforme determinado pelo artigo 15 da lei número 8.036 apresentação parcial das informações no demonstrativo de licitações e contratos conforme item 7 do anexo 5 do manual de referência terceira edição da resolução TSEAC número 87 pagamento de 25.800 reais referente a prestação de serviço com veículo a um custo mensal de 3.000 reais sem evidenciar com os documentos comprobatórios o processo que originou a sua contratação em obediência aos preceitos contidos no artigo segundo e outros dispositivos aplicados ao caso concreto pertencentes à lei federal número 8.666 pagamento de 16.000 referente a prestação de serviços de assessoria jurídica sem evidenciar com os documentos comprobatórios o processo que originou a sua contratação em desobediência aos preceitos contidos no artigo segundo e outros dispositivos aplicados ao caso concreto pertencentes à lei federal número 8.666 atendimento parcial no parecer das contas da entidade emitido pelo controle interno dada pela ausência de descrição analítica das atividades e da execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual doente com indicação das metas físicas e financeiras previstas e executadas e certidão de auditoria bem como a informação quanto à existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada indicando as medidas adotadas para corrigir as falhas encontradas conforme estabelecido pelas letras B e C do item 15 do anexo 5 do manual de referência da resolução 87 em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas do poder legislativo como se ver as folhas 43 e 45 devidamente citadas conforme consta do diário eletrônico de contas número 982 apresentaram defesa a presidente senhora Angeleide e o contrator senhor Guilherme de Mello como se verifica as folhas 50 e 244 o contador senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo embora duas vezes citado não se manifestou nos autos o Ministério Público de Contas manifestou por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 276 a 280 é o relatório senhor presidente obrigado Obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se do julgamento da prestação de contas da Câmara Municipal de Márcio Lima exercício 2016 de responsabilidade da senhora Angeleide Silva Leite Costa e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo senhor presidente o relatório que acaba de ser lido ele tratou de forma minuciosa todas as irregularidades constatadas no processo que também fazem parte do parecer ministerial e exatamente com essas considerações o Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido um pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Márcio Lima referente exercício 2016 de responsabilidade da senhora Angeleide Silva Leite Costa confoco no artigo 51 inciso 3 da linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 antes as irregularidades apontadas nos itens 1, 2, 3, 4, 6 e 8 deixe parecer 2 aplicação de multa prevista no artigo 89 incisos 1 e 2 do mesmo diploma legal a senhora Angeleide Silva Leite Costa para cada um dos fatos noticiados nos itens 2, 3, 4, 6 e 8 deixe parecer e 3 pela aplicação de multa sanção prevista no artigo 89 inciso 2 da citada lei ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador pelos fatos noticiados nos itens 1 e 8 deixe parecer este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendoza Obrigado nobre procurador com palavras sua excelência a relatura para o seu voto Obrigada senhor presidente então após a citação a gestora e o controlador conseguiram resolver algumas situações onde destacamos que dentre os pontos questionados apenas inconsistências que constam dos itens 5.5 e 5.7 do relatório foram sanadas e a do itens 5.4 não foi confirmada as demais conforme se observa pelo relatório complementar permaneceram inalteradas assim em face do exposto voto pela emissão de acordo julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima relativo ao exercício de 2016 e a responsabilidade da senhora Angelê de Silva Leite Costa presidente à época nos termos do artigo 51 inciso 3 da linha B da lei complementar estadual número 38 de 93 em função das irregularidades a seguir elencadas e aí eu transcrevo aqui no voto todas as irregularidades que já foi lida no relatório e dois pela aplicação de multa sanção a senhora Angelê de Silva Leite Costa presidente da Câmara Municipal à época e aqui eu tinha colocado um valor de 14.280 mas em respeito a decisão que já tivemos hoje aqui eu aplico a multa de 7.540 com pulpo no artigo 89 inciso 1 e 2 da lei complementar estadual número 38 em face de atos praticados com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial noticiado nos itens 1.1 1.2 1.3 1.4 e 1.5 do relatório pela aplicação de multa sanção ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador da Câmara Municipal de Mâncio Lima exercício 2016 no valor de 3.570 reais com fruto no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 em face das inconsistências contábeis noticiadas pela notificação da senhora Angeleide Silva Leite Costa presidente da Câmara Municipal à época do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador da Câmara Municipal de Mâncio Lima no exercício 2016 e do atual gestor para conhecimento desta decisão comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade para tomar conhecimento da postura profissional do contador e após a formalidade de estudo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheira relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheiro Ronaldo Colanco acompanhe o voto presidente conselheira Dulcinea Benício relatora excelência conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a pauta passamos aos expedientes hoje não temos expedientes passar aqui as comunicações hoje primeiro de outubro de 2020 iniciamos hoje o mês que a gente chama-se outubro rosa e devemos colocar em prática todas as ações para que nossas mulheres as jovens se cuidem em relação ao câncer de mama em relação a todas as doenças também que tratam essa de outros tipos de câncer eu estava vendo aqui no homem maior incidência de câncer no homem 29,2% próstata pólo e reto 9,1% praqué e bronquio 7,9% na mulher maior incidência câncer de mama 29,7% pólo e reto 9,2% pólo do útero 7,5% então fica aqui um apelo a quem está nos ouvidos e nos assistindo para que tirem esse mês para se cuidar em relação ao câncer de mama e aos outros que assim estejam já na época e tempo de fazer seus exames fica aqui o nosso alerta do Tribunal de Contas a todas as mulheres do Acre e do Brasil comunicar também aqui nas comunicações que hoje temos o aniversário aniversariante nosso corregidor Antônio Malheiro sexagenário jovem ainda vamos até os 150 anos fica aqui o meu fraterno abraço até os 150 anos para o nosso conselheiro corregidor Antônio Malheiro é passando agora as comunicações vou passar ao nosso procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto obrigado senhor presidente o Ministério Público gostaria de se associar às manifestações de vossa excelência com relação à campanha do outubro rosa e também com relação ao aniversário do nosso conselheiro Antônio Fernando Jorge Ribeiro de Carvalho Malheiro também corregidor da corte ao grande Deus que o proteja ilumine e guarde juntamente com toda a sua família nada mais é comunicar senhor presidente obrigado do nosso procurador conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente da mesma forma eu realmente só tenho a agradecer a todos e desejar ao doutor Malheiro sua família muita saúde muita paz vida longa e que continue sendo essa pessoa querida que é realmente de todos nós obrigado senhor presidente abraço obrigado meu conselheiro Valmir conselheiro Rolando da mesma forma senhor presidente felicidades aí nosso colega conselheiro Malheiro Malheiro e sucesso em tudo e seja sempre essa pessoa disposta a contribuir conosco né com todos parabéns aí amigo nada mais senhor presidente obrigado conselheiro Rolando conselheira Dulcinea Benício obrigado senhor presidente agradecer a todos que nos permitem realizar a sessão e também me associar as manifestações sobre o do rosa que nós temos cuidado com as mulheres com a sua saúde tão fragilizada e dizer ao conselheiro Malheiro a nossa alegria de poder nos conviver com ele essa pessoa sábia prudente ponderada Deus gostei muito da sua vida e de sua família e o doutor João disse muito bem acentuadamente que tem que ser mais do que 150 agora com o avanço de toda a tecnologia e da ciência então muito mais anos de vida e muita saúde junto aos seus familiares obrigada senhor presidente obrigado conselheira Dulcinea conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente parabenizar o Malheiro que Deus que Deus sempre ilumine ele muito porque ele conduz muita coisa no tribunal de conta então eu Deus sempre um ilumine ilumine demais mais demais mesmo porque ele é muito as coisas que ele coloca é sempre muito vista no tribunal então eu peço muita iluminação muita muita iluminação e também do outubro rosa essa situação ela é alarmante e só tem um jeito a prevenção eu me sinto até muito ruim falando sobre isso porque na minha idade a gente tem que fazer pelo menos de seis em seis meses o exame e essa situação toda eu acho que eu já estou quase um ano então me sinto até mal e eu não consigo falar o que eu não faço no dia a dia eu tenho esse tipo de problema eu 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 tenho um problema de nitidez horrorosa eu acho que eu vou ficar velhinha 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 com esse problema que foi o meu Deus do céu então é muita luz para todos obrigado conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus obrigado excelência também quero acompanhar fazer coro a tudo que já foi dito pedindo também a Deus que derrame muitas bênçãos sobre o aniversário antes de hoje conselheiro malheiro nosso querido amigo e Deus lhe abençoe com muita saúde e sabedoria que eu acho que para que a gente sobreviva mesmo hoje a gente precisa é disso para atingirmos a meta que agora se expande de 150 para 180 anos então nós precisamos muito de saúde e sabedoria agradecer a todos que nos ajudaram na realização desta sessão e nada mais a comunicar senhor presidente obrigado nobre conselheira aqui eu também me comunico com todos os que falaram anteriormente meu fraterno abraço ao nosso conselheiro Antônio Maneiro nosso corredor sempre presente sempre prontos a nos ajudar e tirar algumas nossas dúvidas aqui que às vezes a gente tem segue a ele a todos aliás a todos os senhores o nosso procurador bem a todos os conselheiros venham aqui como tribunal de contas uma grande família e que vossa excelência também conduz esse dia hoje ao lado dos seus familiares com muitos anos de vida com a força que Deus lhe deu para o trabalho com a palavra vossa excelência que eu não cortei sua palavra deixei vossa excelência por último obrigado presidente obrigado amigos eu agradeço demais as palavras de vocês presidente doutor João Isidro Valmir conselheiro Valmir Polanco Dulce Nalu doutora Jesus agradeço imensamente tudo o que vocês disseram e quero falar que tem vocês aí já com uma parte de uma família porque é o 23º ano que eu conto já aqui no tribunal então os tenho muito próximo de tudo que é o meu dia a dia de tudo que eu faço e agradeço sinceramente de coração tudo que vocês têm me proporcionado em termos de conversas ensinamentos posturas então é um aprendizado com vocês dia a dia é um aprendizado bom um aprendizado alegre nós temos um clima ótimo entre todos nós isso é bom nos faz felizes para virmos trabalhar com o nosso dia a dia então quero agradecer a todos vocês o carinho a atenção as palavras que vocês me dirigem então obrigado a todos vocês então aqui um abraço do peito e coração que nós estejamos juntos por muitos e muitos anos aqui isso me deixa muito feliz queria também fazer coro com as palavras com relação ao outubro rosa e continuarmos sempre então todos juntos agradecer todos aqueles que participaram conosco da sessão então são as palavras meu presidente obrigado aniversariante do tribunal aqui vou deixar também aqui a pedido o abraço da nossa secretária das sessões doutora Érica ao aniversariante também mandando um abraço para vossa excelência obrigada Érica obrigado tá então obrigado do coração você faz parte dos amigos também que eu tenho aqui tá aqui o Gerú e o Mário também eles também também são são sempre sempre presente aqui conosco é encerrado então eu dou antes de encerrar a sessão eu agradeço aos ouvintes da nossa rádio web por passar mais uma manhã conosco aqui nessa sessão do tribunal aos nossos telespectadores do nosso no YouTube aqui da sessão desejando a todos um bom final de semana agradecendo a presença de vossas excelências eu encerro então a sessão e convoco uma paradia e hora regimental e peço a vossas excelências que possam ficar por mais uns 5 10 minutos que eu tenho uma pauta pequena na sessão administrativa a todos o meu bom dia e meu bom final de semana a todos comunicando também que Cruzeiro do Sul fez 116 anos pena que deu uma chuva muito forte e o nosso teatro dos Nauvas não teve a sua reinauguração mas está muito bonito parabéns a cidade de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira pelos seus 116 anos meu bom dia a todos Tchau